Olá meu povo seja bem-vindo mais uma vez a este canal este canal aqui do seu amigo Gilmar Fernandes só aqui você encontra dicas top a respeito de transporte escolar neste vídeo galera nós vamos falar a respeito de dois tipos de vans né que são muito ótimas para o transporte escolar espero que vocês gostem eu espero que vocês deixem seu like de seus comentários para você tio e tia que já está no ramo de transporte escolar para você que pensa entrar neste ramo tá bom vou deixar esse vídeo aí você vai curtir e depois você me diz o que foi que você achou tá bom um abraço aí a todos e vamos para a vinheta galera vamos falar desses dois carros aqui qual dos dois são os são melhor né aqui aqui estamos vendo aqui uma uma Ducato 2009 motor 2.8 cá uma Peugeot Box 2013 motor 2.3 qual das duas é melhor né qual a sua diferença observamos que aqui a diferença aqui você vê que essa daqui é um ateto alto alto e a de cá é uma teto baixo mas só essas são essas diferenças né aqui galera veja bem é para o transporte escolar eu acho aqui são os melhores carros para o transporte escolar em termos de manutenção são os melhores carros a manutenção desses carros é muito barato tem outras na categoria que eles são mais caras né então é isso aí outra coisa como eu falei a de lá é o motor 2.8 na minha opinião a 2.8 os melhores os melhores motores que a fiat fizeram foi a 2.8 a de cá já é uma 2.3 em termos de economia a economia a de cá é mais econômica porque a da de lá a de lá gasta mais porque ela é uma teto alto né é um carro maior então ela gasta mais mas eu na minha opinião a o motor 2.8 é melhor esses carros já não fabrica mais né esses carros já saiu de linha já tem outro modelo de Ducato como eu falei galera que é uma Peugeot box mas é o mesmo carro é tudo da fiat que que aconteceu a fiat fez os carros e a Peugeot box a a Peugeot comprou botou sua logomarca a Citroën comprou botou sua logomarca mas é o mesmo carro não muda nada entendeu então tem essas diferenças de carros particularmente eu gosto também da teto alto a teto alto você o ar-condicionado a teto alto é melhor porque no meio aqui ó é o ar-condicionado pega todo o meu o meu o carro o meio do carro já teto baixo não a teto baixo o duto dela sai logo ali atrás do motorista quem senta lá no fundo já é ruim de ar-condicionado mas aqui você já vê aqui esse carro aqui pelo fato dele ser menor né tamanho esse carro para você fazer manobra dentro da cidade de rua apertada ele é ótimo esse daqui também então assim tem suas suas diferenças esse motor 2.3 galera até o ano de 2012 era um motor muito bom só que 2012 para casa não sabe que teve algumas mudanças tanto para caminhão como para carra diesel né então esse carro aqui já veio com catalisador e egr então 2012 como esse carro saiu com catalisador e egr ele você sabe que geralmente esses carros que vem com a tecnologia logo os primeiros dá muito trabalho dá muito trabalho já que ele de lá já não tem os bicos de lá já são diferentes lá já é o você já usa o s500 o diesel e esse de cá já usa o s10 esse carro aqui dá mais problema dessa versão esse aqui já é 2013 já dá muito mais problema no egr e no e no catalisador mas são carros ótimos galera são carros ótimos como eu disse para o trabalho aqui do transporte escolar são um carro que aguenta muita porrada é um carro de manutenção muito fácil muito boa manutenção desses carros entendeu e tem aí na categoria outros carros é mais luxuosos é com tecnologia embarcada melhores esse carro mesmo é a ducato versão mais nova já é um carro mais tecnológico e tudo mas esses dois carros aqui são muito bom para o transporte escolar é como eu disse a vocês eu gosto daquela versão lá teto alto com aquele motor tem a teto alto também na versão com motor 2.3 que eu disse aquele carro lá já é um carro 2009 esse daqui é um carro 2013 esses carros foi fabricado até o ano de 2016 foi o último lançamento desses carros 2016 aí depois já veio outro modelo de pejô de ducato tá bom então são essas as diferenças vinhas que tem esse carro mas são ótimos carros ótimos carros esse aqui é o meu e trabalho é esse esse aqui é do parceiro que tem chance ele tá chegando aí para pegar para já começar a jornada mas são os carros muito bons muito bom eu super indica a pessoa que quer começar no transporte escolar de comprar esses carros aqui esse carro aqui já vem com a versão já de banco reclinado né acolchoado de cá não esses bancos de cá não incrina esse de cá já é maior você já faz um bagageiro lá não faz não dá para fazer um bagageiro faz mas fica um apertado então são alguns detalhezinhos né esse daqui já é como já é pneu aro 16 o de lá já era o 15 são certinho algumas coisas que diferenciam um carro do outro mais são ótimos carros para quem quer começar no meio transporte escolar carga é um ótimo carro beleza então por aqui agora vamos ali ajeitar ver troca de óleo ver nível de óleo água e para a rua para pegar os pequeninos valeu espero que vocês tenham gostado do vídeo é o que eu falei aqui galera é a grosso modo né eu sou só o dono de carro é uma explicação de de dono de carro é a explicação de quem tá com o carro no dia a dia lógico que você vai encontrar pessoas que falem tecnicamente é né mas aqui uma versão grosseira daquela pessoa que que tem o carro né beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like se inscreve aí no canal aqui é um canal que eu sempre estou falando sempre a respeito de transporte escolar e também manutenção algumas dicas para quem quer entrar no ramo beleza se vocês gostou deixa o like aí e deus abençoe a vida de cada um de vocês um abraço e aí e aí e aí e aí O que é isso?